Fala aí pessoal, como é que é, estamos aqui para mais um, para a nossa primeira live, neste canal, e está aí aparecendo na tela o jogo que eu estou a jogar, se quiser instalar, pode instalar, é muito fácil, e é no Play Store, não é em outras coisas que se instalam, acho que foi o começo de um assassino, ah não, tenho que iniciar, agora isto vai, isto vai mesmo assim, não, não sei, Sim, eu vou sair daqui, eu acho que eu vou fazer um, não sei, Isto demora milhões de anos a sair, não é? Vou entrar aqui, não sei, ah é melhor, Já vi, Ah, eu meti para o Brasil, para ser mais fácil, A pergunta que eu trago pessoas, mais ou menos da minha língua, Eu sou falar mais ou menos brasileiro, mas só que não vou falar agora, Por isso, não sei, ah, um milhão de anos depois, Ah, eu estou a mil cento e sessenta e quatro de ping, Ai, vou ter que jogar mesmo assim, Vou jogar, eu 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 vou jogar ele, Espero que isto não consiga um servidor. Eu espero. Ainda bem. Até aqui que estou a fazer live. Fazer live. Ainda bem. Ainda bem. Estava falando de férias ali. Ai, mas isto está tão burrado. Acho que vou jogar do... não sei. Um apenas. Vamos ter tudo. Ai, mas o carregador não gosta de carregar. O carregador não gosta de carregar. O carregador não gosta de carregar. Tu estás a gozar com a minha cara. O carregador não gosta de carregar. O carregador não gosta de carregar. O carregador não gosta de carregar. O carregador não gosta. O carregador não gosta de carregar. O carregador não gosta de carregar. O carregador não gosta de carregar. Mas o carregador não gosta de carregar. Ei, meu Deus, quanto pingue! É que eu tenho uma pingue aqui. Vou fazer aqui o quê? Vou fazer... Vou fazer... Acho que vou fazer... Vou fazer a outra... Vou fazer a outra... Vou fazer a outra... Não, vou fazer a outra... Ai, meu Deus... Vou fazer a outra... Não sei o que é que me aconteceu... Ok, voltei... Não sei o que é que me aconteceu... Conectamos a região... 409 pingue! Vou jogar e agora vou meter... Ai, meu Deus... Quantas vezes é que apareço... Bateria fraca... Escolta... Vou meter... Tudo... Nem sei o que é a escolta... Que já me esqueci... O que é que estou a fazer agora? Ah, ok... Vais lá? Eu... 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 rentinha... Eu... Já me estou a passar com este jogo e ganho. Fechar o vídeo. Eu acho que é porque eu estou a fazer live, não sei. Não. Eu vou fazer, vou fazer, vou fazer, vou fazer, vou fazer, vou fazer minijogos. Vamos ter as estrelas. O meu pai, o meu pai, o meu pai, o meu pai. O que é que? O que é que acontece? Não. O que é que? O que é que acontece? O que é que acontece? vou aqui está aqui o meu insta se vocês quiserem me seguir é josevfari25 eu acho que não quero vir para trás ai para trás para a frente aqui para baixo eu tenho muitas publicações mais fixe eu acho que é esta ok não sei o que é que eu faço agora espera ai pois eu acho que ainda não joguei eu acho que ainda nada isto não aparece eu acho que vou só tirar a câmera não sei se isto é tirar a câmera não sei mas vou fazer e não sei o que é que é isto ok volto ai preciso tirar a câmera outra vez já é fogo isso vai aparecer durante um pouco o meu dedo ai por isso acalmem-se eu só vou eu só vou meter aqui a minha conta por isso que eu estou já mostrando o meu dedo grande é só isso ah e eu estou gravado no telemóvel se vocês quiserem gravar lives com a tela ou com a câmera é é simplesmente podem podem fazer com podem instalar esta aplicação que é mobzion live ok já está aqui outra vez e vamos lá fazer esbloquear 512 ping e se vocês quiserem ensinar uma aquilo o meu nome é qoaqoa123 Um, dois, três. Ah, fogo! Nível 11, matei 1310. Xp. Ah, eu já volto. Fica aí com a tela para vocês saberem... Saberem o... podem instalar a aplicação. E já vejam. Já volto. Tchau, tchau. 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 Tchau. vou colocar aqui um server e vou meter aqui um não vou meter estou em live estou em live acho que vou meter ou de faca 3000 sonho não pode ser de 8 jogadores e vamos lá ai não não isso não pode ser possível eu criei muito a propósito para ver se até vou pesquisar aqui live não sei como é não sei como é vamos lá não sei como é que ela vai ter que ela vai ter não sei como é que ela vai ter que ela vai ter mas eu mas eu que já ah vamos ter sim não sei como é que não sei como é que eu a não sei como é que não sei como é que ela vai ter que eu tenho aqui Nem sei o que está a acontecer comigo. What? Isto está tudo burrado. Pessoal, isto está tudo burrado. Ei, até fechou. E peraí, vou fazer aqui um story que estou em live. Se vocês quiserem ver lá o story, é só seguir no Instagram e não vou. Vou criar, vou... Fazer aqui. Vá. Ah, não, pera. Deixa eu ver aqui. Olha, se vocês quiserem seguir no YouTube, é só estar aqui a minha coisa. Está aqui uma coisa. Peraí, deixa aqui o meu YouTube. YouTube. Eu não há teste. O seu canal. Olha, este aqui é o meu canal. É uma visualização. Peraí. Pessoal, vou ter que acabar a live. Tem que ser. Então, tchau. Beijão, bye. E... Fui. Fui. Fui.